Agora vou te fazer uma pergunta. Você já assistiu uma sessão do Congresso Nacional onde os políticos se reúnem para discutir as pautas da sociedade? Já parou para observar quantos deles eram negros ou mulheres? Veja agora na reportagem. Você sabia que nas eleições de 2018 apenas pouco mais de 30% dos candidatos eram mulheres? 18,1% delas foram consideradas brancas e 12,9% autodeclaradas negras. Juntas, elas receberam quase 21% de verbas do fundo eleitoral. Na época, os candidatos homens, caucasianos, eram 43,1% e receberam 61,4% da verba, enquanto os negros somavam 26% e tiveram apenas 16,7% dos recursos. O que aconteceu dessa evolução e da estratégia que foi usada para que em 2018 nós tivéssemos uma excelente performance com o número de mulheres foi que foi ajuizado em 2018 uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral e também em resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5617 no Supremo Tribunal Federal, que por meio de interpretação de artigo de lei fez com que determinassem que os partidos destinassem 30% desses recursos para as candidaturas femininas. Em 1995 foi criada a primeira lei de cotas para mulheres com um percentual de 20%. Em 1997, ano em que foi concebida a lei das eleições, a regra foi mantida e a cota aumentada para 30%. Passados 25 anos, o Brasil tem apenas 15% de mulheres no Congresso. No final de agosto, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, realizou consulta para a aplicação das cotas raciais nas eleições municipais de 2020. Alguns dos pontos tratados foram o financiamento das campanhas e o tempo de televisão para a propaganda eleitoral. Algumas regras passam a valer agora, da mesma forma que as cotas de gênero. Mas a criação de cotas do Fundo Eleitoral para Negros pelos partidos ficou para 2022. No que diz respeito à cota racial, o Tribunal Superior Eleitoral, são regras destinadas na proporção dessas candidaturas. Ou seja, se eu tenho 15% de negras lançadas nessas candidaturas, 15% do recurso do Fundo Eleitoral deve ser destinado para essas candidaturas. A exemplo do que a interpretação que foi dada é no caso das mulheres. 30% do Fundo Eleitoral deve ser destinado a 30% das candidaturas femininas. Então, essa foi a resposta que foi apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a advogada, a história do Piauí tem poucos nomes de políticos negros, mas eles foram marcantes, como a deputada federal mais votada em 2002, Francisca Trindade. A deputada Francisca Trindade é um grande símbolo para nós, enquanto negros, enquanto mulheres negras, uma grande líder. Isso é inegável a atuação da deputada Francisca Trindade. E de lá até aqui, de 2002 até agora, são 18 anos, podemos dizer que algumas outras lideranças negras também surgiram, mas ainda muito abaixo e ainda, vamos dizer assim, de uma forma ainda não tão impactante como o trabalho da deputada Francisca Trindade representou para o Estado do Piauí. Então, quando nós falamos de representatividade negra hoje no cenário político, nós temos a título de exemplo de 30 líderes que se consideram na Câmara dos Deputados, somente quatro são autodeclarados negros. No Senado Federal, de 22 líderes, somente seis se declaram negros. 87% dos relatores de projetos de lei são brancos. E de 4.125 pareceres que são apresentados, apenas 65 são de negros. Então, não somente a presença, mas o próprio trabalho da comunidade negra ainda se encontra subrepresentada. Então, por conta desse contexto, é que existem ações como essa, existem litígios estratégicos como esse, para que fomentem a participação da comunidade negra no cenário político nacional. Isso é um movimento nacional, né? Existe essa necessidade de, em vários estados do país, se fomentar a presença e a candidatura dessas comunidades negras. Olha, para conversar um pouco mais sobre esse assunto, que é super importante, deve sim ser discutido e debatido, eu convidei o professor do Instituto Federal do Piauí, sociólogo e mestre em ciência da política, Germano Moura. Seja muito bem-vindo, boa tarde, professor. A primeira pergunta, né? A representatividade negra no Brasil como um todo, a gente já viu aí os números, é mínima, né? Pelo menos os autodeclarantes. Mas aqui no Piauí, eu não tenho nem palavras, assim, é menor ainda... É menos mínimo. Por que que isso acontece? Na verdade, isso acontece não só na política. O campo político, ele é um reflexo da própria sociedade. É preciso entender que, historicamente, o Brasil libertou os negros, mas não os doutou com condições de cidadania. Praticamente, foram abandonados, tiveram que morar em locais periféricos da cidade, tiveram que, com condições subhumanas de vida, muitos, inclusive, após a libertação, tiveram que voltar para as fazendas por falta de condições de vida e de sobrevivência, desculpa, né? Então, isso acabou gerando não só um problema na política em si, mas da cidadania de um modo geral. E isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, até a década de 60, os negros lutavam para poder votar. Então, os direitos civis, o marco da luta dos direitos civis, com a marcha de Selma, com Martin Luther King, foi em meados de 1964, por aí, metade dos anos 60. E no Brasil não é diferente. No Brasil, a gente tem o mito da democracia racial, que é um grande problema. Não se fala de racismo no Brasil, até então não se falava. Quando começou essa história, basicamente, de instigar as pessoas a perceber que existe um racismo estrutural, um racismo institucional, um racismo sistêmico na sociedade? A introdução das políticas afirmativas. Quando o Estado resolve, não porque a sociedade imprimiu uma força, apesar de que os movimentos negros, os movimentos sociais, tiveram grande influência em motivar e tentar fazer as mudanças necessárias, porque as mudanças sociais, elas não vêm de graça, elas vêm por conta de lutas incessantes das categorias envolvidas e alijadas do acesso às condições básicas de existência e de vida. E as políticas afirmativas começaram, então, a incomodar. Por quê? Porque, até então, o negro era o cozinheiro, era a cozinheira, era o motorista, era o guarda-costas, era a pessoa que te servia. Enfim, não tinha a noção de que havia um espaço de cidadania direcionado para a população negra. E se falar de mulher negra, isso ainda é muito pior. A situação, porque a mulher negra, ela acaba sofrendo as violências simbólicas de vários outros níveis, da condição de classe, da condição de gênero e da condição de raça. E isso, de modo generalizado. Por exemplo, o racismo estrutural, as diversas dimensões de que as piadas, um negro parado é suspeito, correndo é bandido. Quantos negros estão sendo assassinados por conta de operações policiais que, tudo bem, referenciada pela necessidade de combate ao crime, mas que acabam matando vários inocentes só pela condição da cor e da própria condição de classe, pobre e negro. A estimativa, por exemplo, a estatística de vida de um pobre negro no Brasil, de um jovem negro no Brasil, é baixíssima em relação ao jovem branco no Brasil. Isso é um racismo estrutural. As condições de acesso à educação, à saúde, às oportunidades, não são equânimes. Eu vejo muita gente falar de meritocracia, mas como eu vou falar de meritocracia, se as oportunidades dispostas na sociedade, elas não são também de forma equitativa. Eu não posso falar de igualdade, eu tenho que falar de equidade. Para eu falar de equidade, eu tenho que colocar as posições, ou acesso a essas posições, em condições pelo menos mínimas de paridade. Então, as políticas afirmativas foram um marco que representou a possibilidade de acesso. Pela primeira vez na história do Brasil, hoje, nós temos a maioria de negros nas universidades. Pela primeira vez na história. E isso é representativo de quê? De políticas afirmativas das cotas para negros na universidade. O seu mestrado foi sobre a herança política. E aí, o que é que te fez despertar para esse assunto? Foi primeiro porque eu comecei a observar, toda ideia vem de uma necessidade, de um problema que te aponta empiricamente. Então, eu comecei a observar que havia um processo initente, reiterado, de sempre dar continuidade a parentes de outros deputados, porque a minha pesquisa se restringiu à Assembleia Legislativa em si, então é familismo político, manutenção e reprodução da herança política na Alep, na Assembleia Legislativa do Piauí. Não, eu não completei aqui, mas... E havia uma prática sempre reiterada de ou irmão, ou filho, sobrinho, parente, esposa, sempre nessa relação. E eu disse, poxa, isso não pode ser uma coisa coincidente. Isso não é algo que vem do acaso. Há algo que possa explicar isso. Então, eu fui buscar a explicação, a razão para que isso ocorra. Para você ter uma ideia, o ano de 2010, foi o marco da herança política na Assembleia, que 80% dos deputados estaduais eram oriundos de herança política. 80% dos 30 deputados, 21 eram herdeiros políticos diretos ou transversais. Isso é... e é um marco também, porque representa que, para poder você acessar o campo político, não é qualquer um que acessa o campo político. Não é porque a democracia liberal representativa diz, olha, qualquer cidadão tem o direito de ser candidato ou postular um cargo eletivo na sua cidade, no seu estado, no seu país. A lei está clara, beleza. Postular é uma coisa. Acessar, possuir é outra coisa. Porque envolve uma gama de, não só de manutenção, mas de posse de recursos de poder, que é, digamos assim, restrito a poucas pessoas e alijados a muitas pessoas. Voltando às questões dos negros. Você pega a representação negra na Assembleia, ela é quase zero. Quase zero. Mulheres, por exemplo, na minha pesquisa, 95% dos herdeiros políticos eram homens. E, curiosamente, os próprios mantenedores da herança, os donos da herança, tinham filhas, mas optavam por botar ou irmão ou sobrinho, mas não colocavam as filhas. Como se houvesse a necessidade de que teria que ter um certo hábito para fazer a política, um certo capital simbólico para poder fazer a política, para ser a política. E aí, como você viu o perfil da herança política, de 86 a 2014, o percentual de homens ocupando o espaço político é muito grande no Brasil, no Piauí. A parcela feminina é muito pequena e até mesmo com o sistema de cotas para as mulheres, essa relação não foi alterada. Porque, como diz, o machismo também é estrutural. O racismo é estrutural. Professor, eu estou me coçando aqui para fazer um comentário, porque eu comecei o programa falando de ditador, quando a gente tem dentro de si. Hitler é uma das literaturas mais lidas do mundo. Quase todos sabem da história dele. E aí, o que tem de Hitler dentro de cada um de nós? Tem um texto, ele é antigo, de Etienne de Laboessy, um jovem francês, ele escreveu o discurso da servidão voluntária, ou um contra um. Na verdade, é como se nós também almejássemos a tirania. Nós também quiséssemos a tirania. E como é que se dá essa submissão, essa aceitação, de que, por exemplo, quando perguntado aos nazistas por que eles fizeram o que eles fizeram, a resposta básica foi não fomos nós, foi o povo alemão que fez. É preciso que isso esteja claro. As coisas acontecem não é por causa dos ditadores, não é por causa dos líderes fascistas, nazistas, que a história vem mostrando ao longo do tempo, que eles sobressaem, eles nascem. Mas é fruto de algo que algumas pessoas se identificam. Há uma identificação. O misógino, ele não acontece por acaso. O racista não acontece com uma topada que, de repente, surge, não. O racista, ele é construído. A misoginia é construída. E ela tem apoio. A homofobia, ela é construída. Esses processos, eles são construídos historicamente e socialmente. Onde é que é o local de mulher? Onde é que é o local de negro? Como é que surgem, então, os velhos embates? Porque essas pessoas, elas começam, então, a ocupar espaços. A luta hoje é por ocupação de espaço e cidadania. Eu aceitava que você, mulher, ficasse em casa. Mas, espera aí, você vir aqui apresentar um programa de TV, ocupando um espaço que deveria ser um homem, falando de política. Que mulher não fala de política. Mulher não entende de política. Então, é necessário romper com essa bolha e com essas condições, dando, principalmente, condições de acesso a essas pessoas. As políticas afirmativas, por exemplo, o sistema de cotas para as mulheres na política, também é um outro exemplo. Mas, há muito a que se romper. Uma delas é essa condição estrutural que a sociedade baliza, a existência desses discursos, a existência dessas narrativas, que fortalecem a opressão e a localização dos oprimidos também. Professor, muito obrigada, Germano, pela sua contribuição. Veio de encontro com o que eu passei a semana pensando como começar o programa. Eu sempre convido as pessoas a refletirem sobre a importância do voto, sobre a importância desse momento. E, muito obrigada pela sua participação. Espero que você venha outras vezes. Eu agradeço. Em outros momentos. Eu que agradeço. Estou à disposição. E lembrando, a eleição está aí. Representação significa buscar alguém que te espelhe. Existem candidatas mulheres, existem candidatos negros, existem representações coletivas, inclusive, nessa eleição para a Teresina. Se você está cansado disso, procure alternativas, procure coisas diferentes, porque a possibilidade é essa. E o exercício do voto, votar não é só apertar um botão. Isso não é democracia de Playstation, como diz a história. O voto é a única arma que a gente tem para transformar alguma coisa. E, como a gente está no nosso, são muito personalistas, acaba passando isso, essa responsabilidade, para quem nós delegamos o poder. O poder não é deles. É nosso. É nosso. Obrigada. Obrigada. Música